Hoje eu passei em plazaria na luta com o petróleo Petróleo, hoje eu vim que a moça cai É um jovem, bau, 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 bau E me bloqueei, eu passei o chapéu e não dei o bau, bau Hoje eu saí do ciclo da terra Não se confira o fim de mim E os paros, parado, parado, parado Não sou valente melhor do que eu Não me bloqueei na cara, não se não perde E eu sou, 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 sou Chum, 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 chum a acidade Chum, chum, chum a acidade Chum, chum, chum a acidade Chum, 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 chum Chum, 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 chum Chum, 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 chum Chum, chum, chum Chum, chum, chum Chum, chum, chum 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL